O TVC é a TV mais perto de você. Acabou a sessão aqui do Legislativo. Nós estamos aqui no gabinete do presidente da Casa de Leis, o vereador Paulo Maurício, onde ele vai conversar aqui com a gente sobre as declarações do candidato eleito, o Austin Coacoa, na coletiva que ele deu ontem, lá na Casa de Transição. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Cantarelli. Boa tarde, ouvintes da TVC. Estou aqui, Cantarelli, para responder as suas perguntas e as acusações que a mim foram aputadas. Vereador, na coletiva que o candidato eleito realizou ontem, ele deixou bem claro para toda a imprensa que houve uma reunião, onde estava o vereador Paulo Maurício, vereador Caio, vereador Luciano Júnior e vereador Castor. E que de lá saiu já o compromisso do contrato não ser votado, não ser aprovado. E que ele ficou surpreso dos vereadores Paulo Maurício e do vereador Caio de não ter honrado essa palavra que foi dada lá. E a gente está aqui no sentido de ouvir o senhor, já que ele citou, e consta isso lá no portal da TVC, e nada mais justo para nós sabermos, do vereador Paulo Maurício, se ele quebrou a palavra dele dado ao candidato eleito, Austin Coacoa. Cantarelli, você é uma pessoa que me acompanha nesta casa há oito anos como presidente desse poder. Você é uma pessoa que me acompanha há 11 anos secretário desse município. Eu só vou fazer uma pergunta a você, e depois eu responderei todas as suas. Algum dia você viu alguém dizer por qualquer motivo que eu quebrei a minha palavra? Eu nunca ouvi, quase que eu fiquei até surpreso de saber que o senhor tinha quebrado a sua palavra. Cantarelli, eu nesse município já passei momentos horríveis na minha vida por ser fiel às pessoas. Eu já encarei desembargador, eu já tive problemas com promotores, não por Paulo Maurício, mas por ser fiel a pessoas, que eu não quero citar nome de pessoas. Mas a realidade é que eu passei coisas que não era para mim passar, mas a minha fidelidade me fez passar tudo isso. Em momento algum, Cantarelli, eu fiz acordo com o seu ósseo Quaquá de dizer que votava isso ou não votava, mesmo porque ele disse que não tinha interesse nem na CEDAI nem em outra companhia qualquer. Porque a minha pergunta para ele foi se ele tinha algum interesse. Ele disse que não, que não tinha companhia nenhuma para trazer para o município. E eu vendo uma CEDAI com 8 milhões de investimentos investimento no nosso município com mais 120 em Brasília para ser liberado pelo PAC, de fundo perdido. Eu vou perder uma verba dessa, já que ele disse que não tinha nada combinado nem com CEDAI nem com outra firma qualquer. Então, eu, dentro do meu mandato, podendo botar no meu município 8 milhões em 2008 e 130 milhões em 2009, eu vou perder uma chance dessa. Então, eu, Cantarelli, eu quero que ele saiba que eu honro as calças que eu visto, sim. E ele vai ver que eu honro as calças que eu visto durante os quatro anos de mandato dele. Vereador Paulo Maurício, o senhor foi procurado por uma outra empresa, né, que presta serviço dentro dessa área para lhe oferecer algum benefício para que esse contrato não fosse renovado? Cantarelli, eu não quero falar dessas coisas, eu não sou homem disso. Eu desafio qualquer um a entrar na minha vida e ver se eu já participei de alguma negociata com quem quer que seja, com quem quer que seja. Então, eu quero uma pedra em cima disso, voto com a CEDAI, perdendo ou ganhando, entendeu? Porque, para mim, hoje, a CEDAI é o melhor para o meu município. Então, não procede, né, o que a gente está ouvindo aí, que uma determinada empresa procurou alguns vereadores oferecendo alguma vantagem para que esse contrato não fosse renovado? Pelo que o senhor está dando a entender aí, né, a coisa não tem um fundamento, né? Cantarelli, eu me recuso a falar sobre isso. Eu não quero que a política de Maricá vá para esse lado. Eu quero eu quero que o professor Osto Quaquá realize um excelente governo no meu município. É só o que eu quero, mais nada além do que isso. Agora, eu não quero saber disso ou daquilo, eu não sou homem disso, Cantarelli. Você me conhece, eu sou homem de trabalho, de seguir a minha vida trabalhando, você não me vê em fofocas, em disso e me disse. Eu quero seguir, continuar meus quatro anos trabalhando pelo meu município. Eu acho que nós estamos satisfeitos, né, em levar até vocês aí, olha, o outro lado da história, porque aí eu acho que esse é o trabalho da imprensa, né? O Osto Quaquá, o candidato eleito do PT, nessa coletiva, né, citou o presidente do Legislativo, cabe nós como imprensa ouvir, né, o que o vereador Paulo Maurício tinha a dizer sobre as declarações aí de Osto Quaquá, né? Acabe a vocês agora fazer a avaliação, né, porque o nosso trabalho é esse, é levar até vocês as informações na sua essência. Vereador, deixa eu uma mensagem aqui, né, ao todo o povo de Maricá. Eu quero dizer ao povo de Maricá, principalmente, aqueles 1.372 que confiaram em mim, que vocês terão, nesta Casa de Leis, um vereador atuante, um vereador cobrando, e um vereador criticando quando tiver que ser criticado. eu honrarei de unhas e dentes esses 1.372 votos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Paulo Maurício. E assim a gente, né, acaba essa entrevista aqui para vocês aí, olha, e levando um esclarecimento maior, né, para que vocês possam saber o que está acontecendo dentro aqui da cidade de Maricá, dentro do Legislativo da cidade de Maricá. TVC, a TV mais perto de você.